Eu sou vigilante e é claro que me pergunto se eu durmo no trabalho, até parece. Eu sou vigilante e é claro que me perguntam se meu sonho era ser polícia. Pra que ser polícia se eu sou polícia privada? Eu sou vigilante e é claro que me perguntam se minha arma atira mesmo. Quer testar? Eu sou vigilante e é claro que eu sou chamado de vigia. Vem cá que eu vou te mostrar quem é um vigia. Eu sou vigilante e é claro que a minha rendição já faltou no dia 1º de janeiro e eu tive que dobrar o plantão. Eu sou vigilante e é claro que quando o meu supervisor me liga, eu não atendo. O que é que tá me ligando aqui? Supervisor? Ah, vai pra casa do caramba. E se você é vigilante padrão, não esquece de seguir o perfil, curtir e compartilhar. Me explique, por gentileza, como faço a minha biometria pela Polícia Federal. Muito bem. Embora que esteja lá liberado no site da Polícia Federal pra você poder fazer o agendamento, ainda não está disponível. Isso aí vai ser atualizado pelas escolas de segurança quando você for fazer a sua reciclagem. Então, se você for fazer a sua reciclagem agora, possivelmente ainda não vai estar liberado, ainda não vai ser exigido. Vai ter um prazo aí de adaptação. Mas acredito, assim como você teve que tirar foto na escola, essa atualização vai ser feita através das escolas também. Nobre, vigilantes mudando escala para cumprir jornada de férias do companheiro pode, né? Supervisor ciente. Guerreiro, quando você fala assim pode, né? É como se tivesse liberado por lei. Esse tipo de coisa não tem liberado por lei, nobre. Então, essas mudanças de escala aí, muitas vezes vai ultrapassar a quantidade de horas que o funcionário pode trabalhar durante a semana. Então, não tem legalidade nisso. Ah, mas todo mundo faz, então. Você está fazendo, mas não é o pode, né? Isso aí você vai fazer um acordo com o seu supervisor e ele aprovando e autorizando, você vai fazer. Empresa não paga vale refeição final de semana e feriado. O que fazer? Porque, nobre, questão de benefícios ou você não está recebendo aquilo que você deveria receber. Tudo isso, nobre, a única forma de você receber é acionando a justiça, tá? Mas o primeiro passo que você deve dar, primeiro, você tem que gerar evidências. Você tem que acionar o sindicato. Porque quando você vai na justiça, você mostra lá que você seguiu todos os passos. Então, procura o primeiro sindicato. Às vezes o sindicato vai dar uma cobrança lá na empresa, vai falar Ah, a gente não tinha percebido aqui, teve um erro disso aqui, vai inventar uma desculpa. E paga o vale refeição, tá bom? Tem que ver também se não está constando isso, né? Em acordo coletivo. Então, tudo isso deve ser verificado. Agora, não, está tudo certo no acordo coletivo, eles que não estão pagando corretamente. Só na justiça que você vai resolver isso aí. Na minha empresa, não recebo vale alimentação, pois lá eles dão um lanche na parte da noite. É correto? Olha, nobre, muitos sindicatos fecharam acordo coletivo, onde ali apresenta que se a empresa que contrata o serviço de segurança, o cliente, te der alimentação, a empresa contratante, que é a empresa de segurança, não tem que te pagar o vale refeição. Então, como é que um acordo coletivo desse é fechado? Porque acordo coletivo, ele é fechado pelos funcionários. Então, enfim, o sindicato fechou esses acordos coletivos. Agora, você tem que ver com o sindicato se lanche está incluso nisso. Porque eu prefiro jantar. Tem gente que não gosta de lanche, tem gente que não abre mão da janta. E aí, como é que é? O cara vai te dar um pão com manteiga lá, vai substituir o seu vale refeição? Tem que ver com o sindicato. Boa tarde, mestre. Se reciclar a escolta armada, a reciclagem de vigilante atualiza automaticamente? Gente, já respondi isso aqui milhares de vezes. Vou responder mais uma vez. Não recicla, tá? É diferente. Mas ele te autoriza a trabalhar como vigilante. Vai de lá, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, não. Se chega na empresa que só tem o serviço de segurança patrimonial, ela não tem escolta armada. Ela olha que você está com a reciclagem ali de escolta. Poxa, talvez o cara que vai consultar ali, vai te contratar, ele vai olhar e falar assim, poxa, eu não vou conseguir cadastrar esse cara lá na Polícia Federal, porque eu não tenho autorização para escolta armada. Então, tem essa dificuldade. Muitas vezes você vai deixar de conseguir emprego na patrimonial, porque aquela empresa não tem o serviço de escolta armada. Eu não arriscaria. Acabei de sair da Força Aérea. Quais os custos devo fazer para o currículo ficar bem na contrata? Nobre, você que está entrando agora no mercado, qualquer profissional que queira ter um excelente currículo, que chama a atenção das empresas realmente hoje, é você fazer o seu currículo ter mais valor. a empresa poder usar o seu serviço em várias outras funções, além daquelas que só o curso de vigilante possibilita. Por exemplo, o curso de supervisor, ele multiplica por mais de seis a quantidade de opções que a empresa pode usar o seu serviço. Ela pode usar o seu serviço como vigilante, porque você já tem o curso de vigilante, seu concorrente também, mas ela pode usar o seu serviço como supervisor, chefe de equipe, vigilante líder, inspetor, fiscal. Só aqui, já foram seis possibilidades que esse curso aí abre para você. Quem quiser fazer o curso de supervisor, chama aqui que eu vou mandar um link com desconto especial para você. Trabalho no Banco do Brasil. Posso levar meu colete para casa? Nobre, de forma alguma. Colete é um EPI de se usar no trabalho e ele é de uso restrito. Não é um material que você sai andando na rua aí, à vontade não, tá? Então, você não pode levar o seu colete para casa. Posso levar minha capa de colete para lavar? Aí é diferente. A capa de colete é individual. Agora, o colete balístico, não. E essas coisas, nobre, tudo que é material da empresa, você não pode retirar sem autorização da empresa. Então, mesmo que não fosse um material de uso restrito, você ia ter que ter autorização do seu supervisor para você poder fazer isso. O que você acha sobre o modelo de banco sem porta giratória, onde trabalho é assim? Olha, isso aí é uma raridade, porque porta giratória é muito eficiente. Mas o que acontece? Para você abrir um banco, você tem que ter segurança privada. Isso aí é exigido por lei. Para ter segurança privada, você precisa apresentar à Polícia Federal, para autorizar a abertura do banco, um plano de segurança, mostrando ali três barreiras até a chegada ao dinheiro. Então, uma das barreiras mais eficientes e mais usadas é a porta giratória. Então, geralmente, o banco usa lá, olha, nós temos aqui a porta giratória, a porta blindada, nós temos o sistema de alarme, nós temos o sistema de câmeras. Isso aí é apresentado e é aceito o plano de segurança. Certamente, eles substituíram ali a porta giratória para uma outra opção. Mas a porta giratória é a melhor opção que tem para o banco. Abandono de trabalho é considerado ao sair total da empresa? Não, nobre. Se você tirou o seu uniforme, guardou a arma, você não está trabalhando mais de vigilante. Já é abandono de trabalho, tá? Tem esse negócio de sair do portão para fora, não. Você abandonou o serviço ali, cara. Você tirou o seu uniforme, guardou o armamento, você não está mais trabalhando. Porque para você exercer a sua profissão, você precisa do seu equipamento. Então, a partir do momento que você já tirou o uniforme, você já abandonou o posto. Trabalho na ronda motorizada. Ser obrigado a lavar o veículo é desvio de função? É desvio de função, nobre. Você é vigilante, você faz trabalho ali de ronda motorizada, mas lavar o veículo, aí não é mais o serviço de vigilante. É desvio de função, sim. O que é dificuldade para entrar no transporte de valores? Questão de matemática, nobre. 80% das empresas, mais de 80% das empresas não tem o serviço de transporte de valores. Então, você está querendo entrar no mercado que está ali na faixa de 17% de todo o mercado de segurança. Então, a quantidade de vigilante é muito pequena, nobre. Então, assim, não é impossível, tá? Eu já trabalhei no transporte de valores, mas é muito difícil. O vigilante que entra lá dificilmente sai, né? Muitos aposentam ali. Então, demora a surgir vaga, mas uma hora aparece. Então, você tem que se especializar, mostrar para o mercado que você tem muito mais do que o seu concorrente. O seu concorrente vai chegar lá só com a extensão de transporte de valores. Chega com o curso de supervisor, porque toda empresa tem supervisor, tem chefe de equipe, tem vigilante líder, o chefe de equipe dentro do carro forte. Então, você já mostra para o mercado que você tem mais um curso de liderança avançada. O que fazer quando a empresa se recusa a pagar as extras na folha? É não fazer extra, nobre. Toda empresa, ela precisa que os vigilantes façam a extra. Se você quer mudar essa situação, a única forma de resolver isso é os vigilantes não fazendo hora extra. Assim, as empresas vão ter que se adaptar, né? E pagar a extra por dentro. Enquanto tiver vigilante fazendo por fora, a empresa gosta de pagar por fora, ela vai continuar fazendo por fora, porque ela consegue suprir a demanda dela com esses vigilantes que aceito fazer. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um Vigilante Líder, de um Supervisor, um Inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. certificado. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui do nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri